As pombinhas voam, também quero a voar. Quem convive com crianças pequenas conhece bem a forma de elas se expressarem. Veja algumas dessas conversas. Eu e o meu pai foram... Eu e o Alê, meu irmão, foram andar com o Puto na calçada. Daí, uma vez, o Puto fez cocô na rua e o meu pai ficou muito bafo. E aí o Puto ficou lá ou vocês tiveram que recorrer? Eu saio correndo. Saio correndo? Daí, meu pai saiu lá e deixou o Puto preso aqui. Isso foi no sono ou foi de verdade? Foi de verdade. Não, no sonho. A narrativa é uma brincadeira. Na verdade, todas as ações das crianças nesse período podem ser chamadas de faz de conta. Mas isso não quer dizer que o faz de conta não seja um trabalho expressivo, um trabalho de criação, um trabalho intelectual. Porque ele obedece a certas exigências de lógica interna, que não são da lógica do adulto, mas que são da lógica daquela criança. E aí, esse tubarão, ou a nave, tubarão-nave, ele morreu. Ele foi, era uma nave, então ele devia ter quebrado, né? Ele foi um trem-nave. Não, quer dizer, um trem... Numa nave... Tubarão. Nave-tubarão. Essa nave-tubarão, ela foi lá... Eu entrei. Agora, na fala da criança, misturando os fatos da realidade, às vezes uma narrativa do cotidiano, numa situação de roda, quando ela conta um passeio, o que ela fez no fim de semana, e intervém vários outros elementos que aparentemente não têm a ver com aquele passeio, o que a gente tem como resultado é uma tradução muito mais forte, muito mais efetiva da experiência da criança, do que se ela se mantivesse só nos dados da realidade. Sabe que eu vi um carro, eu vi um avião, que era do meu avô, ninguém, estava só um mocinho. Ele estava lá agudado, daí ele deitou e ficou assim. Ficou assim. Mas você estava viajando junto no avião? Não. 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 Você viu só? Só vi. A dificuldade, então, é nossa dos adultos, de aceitar, até de não entrar necessariamente numa interpretação, mas de procurar ver essa atitude que é sincrética sempre da criança, né? Que é tudo ao mesmo tempo agora, então também na narrativa isso aparece. E assim, eu fiquei lá alguns dias, pegando conchas. Eu peguei e o meu primo foi lá. Aí a gente, eu e o seu, e o meu primo começamos a fazer um castelo de lama, de areia. Vinha água que a gente pegava e pôs. E aí, eu brinquei com o meu primo. E é assim que eu sansei. E o castelo, você acha que ainda está lá? Hã? O castelo ainda está lá na praia? Meu primo mora lá, na praia, na minha avó. Havia uma velhinha. Minha filha está toda. Tá. Aí, ela deu três melanchinhas mágicas. Aí, ele abriu e apareceu uma princesa. E falou, dá-me água, dá-me água. Ler textos de boa qualidade vai fazer com que a narrativa fique cada vez mais fluente, mais emotiva. A gente pode aprofundar a criação dessa maneira. A narrativa de Diogo, que tem cinco anos, é um exemplo claro do sincretismo do pensamento infantil. Ele começa contando o enredo do filme King Kong e continua trazendo elementos de outras fontes, como a cena de outro filme, Parque dos Dinossauros. Veja como ficou. O nome dele era King Kong, uma mulher que quase viveu como um gorila. Uma hora, ele subiu e aí os carinhas do mitralhador ficaram atirando. Mas, nessa hora, o chefe estava vivo. No doito King Kong, o cara estava assim, não sei como, tinha uma privada no meio da floresta. Mas, o cara estava na privada, né? Ele estava lá, né? Um jornal, ele estava lendo, né? E aí, veio um... Um... Dinossauro. Ele falou assim, tem gente! Durante a conversa com o Monique, ele também relata um sonho que teve. Eu sonhei, mas eu também estou lá, né? Então, eu ficava com uma mitralhadora, né? Quando eu acabava o município, eu falava assim, Ah, tá cá! E aí, eu pulava em cima da cabeça dos dinossauros e ficava puxando a orelha, que nem eu fosse uma mãe deles. Experiência vivida, imaginação, elementos de histórias que conhecem. Tudo isso pode ser combinado nas narrativas infantis, sejam elas relatos, recontos ou construções ficcionais. Crianças têm muito claro, embora confundidos na narrativa, o que é o plano da experiência diária, cotidiana, e o que está no plano da imaginação. À medida que são convidados pelo seu interlocutor a dar mais detalhes sobre a história que contam, os pequenos vão, pouco a pouco, distinguindo as fontes dos elementos da sua narrativa. Experimentando situações reais de comunicação, eles também aprendem a separar o que cabe em cada uma delas. Nos relatos, os fatos. No reconto, a sequência dos eventos da história. Na criação de uma ficção, bom, aí tudo isso é permitido. A Criação de um Música A Criação de um Música Legenda Adriana Zanotto